Alô, amigos, meu nome é Gil do Ribeiro e sou jornalista, editor do Portal Sete Minutos e nos últimos tempos venho me divertindo com uma das coisas que eu mais gosto, que é fazer algumas interpretações para filmes de curta-metragem aqui na minha cidade, Anápolis, e graciosamente após esse trabalho, fomos convidados para fazer algum material ligado ao agro. Fico feliz por ter tido a oportunidade de poder usar a minha imagem para engrandecer o máximo trabalho desses grandes empresários que fazem o Grande Brasil na noite de hoje. Meus cumprimentos a todos os produtores, pessoal das empresas que fazem a busca dos prováveis personagens e estamos à disposição para futuros trabalhos. Meus agradecimentos e o grande segredo é a gente poder estar sempre levando um premiozinho na mão e mostrando que o resultado do nosso trabalho está sendo bem agraciado e bem correspondido junto ao meio. Sucesso a todos e sucesso a grande produtora que busca os principais companheiros para essas produções.